E aí, gente, tudo bom? Bom, chegou a caixa, uma das caixas mais lindas da Makebox de todos esses meses que eu tô com eles Mas, olha, e olha que eles já até publicaram um vídeo meu na página deles no Instagram Mas eu acho que hoje eles não vão gostar de mim, não Dessa vez eu fiquei um cadinho chateada Essa é a edição em Makebox Oh my God Oh my God Eu acho que é essa, não sei É uma caixa jeans Todos esses patches Eu vou abrir pra vocês Vamos ler primeiro a mensagem, como sempre Customize-se, cada edição a sua caixinha em Makebox é única E essa edição não poderia ser diferente Trouxemos a moda dos patches Que reflete o propósito da Makebox De te entregar produtos para você ser única Queremos cada vez mais te inspirar E te incentivar a criar sua própria moda Inovar nas suas criações em makes E por que não ditar moda, não é mesmo? Afinal de contas, ser sinônimo de inspiração É a razão da existência dessa caixinha Que chega até você com o que há de melhor em produtos no mundo das maquiagens Customizar é transformar É inovar É deixar tudo o que você quiser, como você quiser Isso também vale na hora de produzir aquela make, seja para uma festa, seja o dia a dia Acredite Você é protagonista da sua própria vida Acorde a cada manhã, querendo aproveitar cada momento nos seus mínimos detalhes Nunca deixe que cada dia pareça igual ao anterior Você pode fazer com que seus dias sejam diferentes um do outro Sonho Pois o sonho são a expressão da alma É o que nos dá asas para voar É o que faz a vida se tornar interessante Lute sempre pelos seus sonhos Acredite, você é o que quiser ser Arrisque-se, transforme-se, surpreenda-se Mas nunca deixe de ser você Faça dessa caixa o que você quiser E transforme-se com cada produto que tem dentro dela Um grande beijo Equipe iMakebox E aí gente, eu vou primeiro parabenizar quem faz esses textinhos da caixa São textos muito legais, de verdade Mas foi um texto que dava a entender que era uma caixa extremamente criativa Que era uma caixa super para deixar você, sabe, fora da caixinha mesmo Para te impulsionar a testar coisas diferentes Para, enfim E eu fiquei extremamente decepcionada com esse mês Enfim Veio na caixinha essas quatro coisas E a gente vai falar sobre elas agora Uai A primeira coisa que veio na caixinha Que eu vou falar É sobre essas esponjas resistentes a óleo E para todo tipo de pele da cala São seis esponjas de queijinho Não sei se dá para ver por aí Que são seis Não é uma só grande não São seis E eu procurei elas no site da Ludovicos Que é uma loja grande de maquiagem de São Paulo E ela no site Está por R$10,95 R$10,95 Essas esponjas aqui O segundo item que veio foi um balme da Granado Esse é aroma de manga Eu odeio manga Mas tudo bem Deixa eu ver se tem cheiro forte de manga Nossa, tem cor de manga Tá, não tem cheiro de manga Não tem cheiro de manga Tudo bem Esse balmezinho no próprio site da Granado Custa R$20,50 Tá? Um balmezinho de boca E a gente veio começando a ficar um pouco irritada Terceiro item é o SOS Batom Matte De pausa para feminices Que custa R$35,90 Ele promete matizar a sua boca Para que o batom dure mais Funciona como prime Evita craquelamento Enfim R$35,90 Tá? O último item da caixinha Foi o corretivo de Bruna Tavares Que eu estava inclusive muito curiosa para receber Mas como vocês sabem Quem me acompanha aqui sabe Que eu uso o laranja Porque eu tenho olheiras escuras E me mandaram o amarelo Mas eu vou tentar me adaptar a ele mesmo Se eu vou colocar ele em cima do laranja Pode ser que dê certo Porque é um amarelo bem clarinho E o corretivo dela tá R$36,90 Essa conta toda deu R$104,25 Pra começo de conversa Só subiu R$10,00 praticamente Da caixinha que a gente paga Eu achei que foi uma diferença muito pouca Em comparação às outras caixas que já vieram Eu achei que pro discurso De caixa criativa De caixa que Quer que você se reinvente Que você se transforme O que que eu vou me transformar com isso aqui? Foram dois balmes praticamente Porque o da Bruna É praticamente um prime É um prime pra lábios O balme vai hidratar seus lábios E aí veio um corretivo e esponja Sabe gente? Eu acho que dava pra ter Não sei Explorado mais essa coisa da criatividade Criatividade Da customização Dá pra ser itens diferentes Sabe? Não sei Quando eu penso em criatividade Eu não penso nisso Nem um balme Tá? Mas enfim Como eu sempre disse aqui A grande O grande legal da caixa É que você Aprenda A aceitar o que vai vir nela Porque é uma caixa de surpresa Então a gente também não pode ficar Exigindo muita coisa Oxente Meu Deus Eu tô com dois brincos diferentes Gente E ninguém me falou nada E eu já gravei esse tutorial assim Eu tô normal gente Oxente Acabou o mundo pra mim E o que falou mal da makebox Eu não tenho nem credibilidade Pra falar mal de alguma coisa Eu não brinco diferente O que que deu na minha cabeça Não tô bem né Enfim gente Eu não tenho nem o que falar Eu não tenho nem o que falar Então se você gostou do vídeo Dá um like aí Gente Acho que eu sou especialista Em pagar mico Nesse negócio aqui Oxe Inclusive Me dá parabéns aí Tá? Me dá parabéns Porque hoje a gente comemora Dois anos de YouTube Hoje é dia 25 Então só por causa disso Só pelo mico que eu tô pagando aqui Brasil Só por esse mico aqui Eu mereço seu like Eu mereço que você se inscreva aqui no canal Entendeu? Então é isso Beijo e fico dando Até o próximo vídeo Com essa velha aqui corota Tchau